Mostrando o resultado do kefir que eu fiz, uma fermentação teste com 4 litros. Eu deixei fermentando por 48 horas os 4 litros, numa foto de um fermentador que eu postei. E depois eu engarrafei e adicionei abacaxi para poder dar o sabor. Passado já uma semana, está na garrafinha, eu vi que criou a pressão, carbonatou, demorou pelo menos 2, 3 dias para começar a dar pressão. Eu deixei um pouco mais de tempo e agora eu vou abrir para ver e espero que não faça muito bagunça. Eu vou colocar aqui na mesa, embora a mesa está bagunçada também, mas vamos ver como que fica o gás. Ok, deixou só subir a câmera, que eu acho que vai ficar melhor. Ok, agora sim. Então eu vou abrir aqui para ver, acredito que está bem carbonatado. Bom, opa, vai subir a espuma. Uhul, subiu o gás. Ficou bem legal, bem carbonatado. Vou mostrar aqui um pouco mais de perto. Olha aí. A mesa está bagunçada, mas é isso aí. Eu acho que chegou o ponto que eu queria. Eu vou experimentar. Bom, o abacaxi, ele fica com gosto de passado. Não sei se é a impressão minha ou o abacaxi que eu comprei, mas lembra um pouco o abacaxi passado. Ficou bem leve. Eu poderia ter colocado mais alguma coisa no meio para poder dar sabor. Olha, está soltando o gás. Eu poderia ter colocado mais alguma coisa no meio para dar sabor. Ou tentar acertar um pouco mais a receita, mas para um teste de início foi bom. Deu uma carbonatação boa. Não ficou muito forte e nem muito fraco. Está aceitável. Eu gostaria de compartilhar esse resultado. Essa semana eu pretendo testar mais alguma receita desse refrigerante ou dessa bebida do kefir com gás, do kefir carbonatado.